Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Moxenor Included na nossa base das guerreiras e elas estão trabalhando aqui, né? Estão fazendo o que pode aqui para o negócio funcionar. Vocês percebam que eu te coloquei aqui no episódio passado aqui uma bomba de gás só, mas ela é mais que o suficiente, tá? A bomba de gás aí ela consegue transportar aí 500 gramas por segundo de oxigênio. Ela consegue transportar 500 gramas por segundo, é mais que o suficiente, né? Porque isso aqui suporta cinco colonos, cinco colonos. Isso aqui suporta cinco duplicantes, tá? Então uma bomba dessa aqui é mais que o suficiente para repor o traje, tá? E mesmo que eles fiquem presos e tal, sempre vai ter, sempre vai estar sobrando oxigênio para pelo menos mais dois duplicantes para repor no traje, tá? Então aqui tá tudo tranquilo. O meu maior problema aqui mesmo enquanto eu vou construindo essas coisas aqui é a parte interior aqui, né? Eu preciso fazer algumas modificações aqui nessa parte interior. Eu vou começar construindo alguns blocos aqui. Eu fiz do que eu fiz isso, porque eu coloquei... Tira aqui... Eu preciso colocar aqui esse cara aqui, ó. Faltou no episódio passado, que é o... Fábrica de traje para, né? Consertar os trajes. Vou colocar na parte superior. Por quê? Porque colocando na parte superior eu evito o contato direto com o dióxido carbônico. Então eles sempre vão estar disponível para poder trabalhar aqui em cima sem problemas com a respiração, né? E a Milena tá puxando o ronco ali. O problema é que fica ímpar aqui, né? Ô caramba! É... Aqui em cima eu consigo colocar uma cama pelo menos. Uma cama pelo menos. Nessa parte superior. E aqui embaixo eu consigo colocar... Mais uma também. Se eu descer isso aqui. Eu consigo colocar mais uma lá embaixo. Droga! Se eu tirar isso aqui não adianta, porque eu tenho que pôr na diagonal ali, né? A cama aqui eu não consigo colocar. Tá, vamos lá. Vamos pôr as camas aqui. Uma cama aqui. Uma cama aqui. E aí aqui eu faço um degrauzinho. E coloco mais uma cama. Essa parte aqui na verdade eu tenho que tirar tudo, né? Desmonta aqui. Eles não precisam sentar para comer, tá? O bônus de... 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 é só dentro do restaurante, né? O bônus de moral é só dentro do restaurante ou dentro do... do refeitório. Então... Não importa se eles não comerem, né? Sentado se não tiver dentro do restaurante ou do refeitório, né? A única coisa que tá conflitando aqui dentro dessa sala aqui é o fato de ter... é... a privada e... apesar que agora eu vou colocar o maquinário industrial aqui dentro, né? Que a fábrica de traje, então, conflitou tudo, né? De vez. Então, não importa muito. Vamos ver o que eu vou aprontar aqui. Eu preciso... é... tirar esse dióxido de carbono daqui para não... né? Não causar muito problema. Isso aqui é pra sair. Beleza. Vamos colocar energia. Eu trouxe bastante... É, eu trouxe bastante cobre, né? Por que que não tá disponível? Ah, ele tá aqui, ó. Eles não tão alcançando essa parte aqui. Aqui, gente. Desconstrue aqui. Pra poder fazer o fio. Não quero fazer de aço. Aí, liberou. É só carregar o jogo, né? Que tá daquele jeito. Bom, pela... eu abri o jogo aqui agora e pra mim tá mostrando que faltam dois dias pra próxima atualização. Né? Vamos aguardar pra ver o que que vem por aí. Vamos construir essa parte aqui, por favor. Põe mais uma cama aqui. A cama tem que botar, porque a cama é... É bônus de conforto, né? O ideal mesmo seria usar a cama... A cama grande, né? Mas ela ocupa quatro de espaço. Aí... melhor não. Nossa senhora, olha o trabalho que a Larissa tá tendo pra construir esse bagulho aqui. Tá daquele jeito, né? Eu poderia pôr um esquecedor de habilidade aqui, porque eu acho que a Maria tá colapsando. E... não é uma boa ideia, não. Né? Posso até providenciar alguma moral aí pra elas aqui. Algumas atividades de moral. Mas nunca é uma boa ideia não colapsar. Aqui, vamos colocar aqui pra... Traje desgastado. Aí, pronto. Agora eu já tenho um local onde arrumar os trajes. As camas estão disponíveis. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. Então, o que que eu vou usar pra... Eu vou usar uma bomba. Na verdade, vamos lá do lado de fora. Eu quero primeiro alterar o foguete. É... Kongaku. Kongaku. Putz. Vamos tirar esse cara aqui. Vamos montar. Eu não sei se elas vão perder acesso. Eu não sei se esse bug ainda tá acontecendo. Porque... Tava perdendo acesso. A gente vai descobrir agora. Mas é qualquer coisa, eu dou reload no jogo. Se eu não me engano, volta. Muito bom, Larissa. Acabou de ficar presa. Vem alguém aqui construir isso aqui. Peraí que deu ruim. Eu acho que deu ruim. Ela caiu no lugar onde não era pra cair. É, deu ruim. Não vai reconhecer. Deixa eu dar um reload aqui no jogo aqui. Vou salvar e dar reload aqui. Peraí. Bom, dei reload aqui. Eu acho que eu entendi o que acontece quando desconstrói. Não é nem questão do foguete sumir, não. É... A questão é que quando o foguete... O módulo desce. Você tem que mudar aqui de novo aqui, ó. Quer ver? Vamos até fazer o teste. Eu vou tirar esse módulo aqui do pioneiro de novo. Desmontar. Parece que reseta essa configuração aqui, ó. É como se mudasse o tipo do foguete. Quem tá morrendo de fome? Jana. Não, Jana se vira. Ela come. Ó, vai desconstruir. Provavelmente vai cair de novo. Mas vai cair aqui embaixo dessa vez e vai ter como sair, né? Ó, desceu. Vamos ver se ela volta. Ela não vai voltar. Ela não tem pra onde ir, ó. Tá vendo, ó. Aí aqui na cápsula aqui... Ih... Tripulação todos. É, não. Tá bugado mesmo, ó. Tá vendo, ó. Não vai ter jeito. Vou ter que dar reload no jogo pra eu poder voltar a ter acesso. Ó, ela não vai entrar, ó. Ela não vai entrar. Já volta. Aí, pronto. Retornando. Dei um reload aqui. Ó, ele perdeu a configuração. Tá vendo, ó. Não tá mais todos, ó. Só que mesmo assim ela entrou. Então não tem jeito. Tá bugado mesmo. Tá? Tá bugado. Vou colocar todos aqui de volta aqui. Se não me engano, talvez as que estão lá dentro não saiam. Se eu não mudar ali pra todos. Tem alguém vomitando. Eu acredito que seja aqui. Foi aqui mesmo. Vamos lá. Vamos dar a limpada aqui. E ela vai vomitar mais vezes, né? Não tem jeito. É... Eu vou construir aqui. O problema é que o esquecedor de habilidade também é um monstro, né? E gasta uma energia braba. Mas a gente tem energia. Não tem problema. Cadê? Ah, tá aqui. Esquecedor de habilidades. Um monstrão. Tá bom. Eu podia colocar ele lá em cima. Porque aí não tem problema de oxigênio. Mas também não cabe. Ah, vai ter que ser aqui mesmo. Pra quem é, tá bom. Mas vai ficar legal porque de qualquer maneira o que eu preciso fazer... É... Ah, não. Vai ficar aqui esse pouquinho de líquido aqui dentro aqui. Putz, mano. Tudo é impressionante, né? Como as coisas acontecem exatamente como não devem acontecer. Por quê? Porque eu quero colocar essa tranqueira aqui. E eu quero colocar um sensor. Eu vou ter... Provavelmente eu vou ter que pôr esse sensor aqui nesse ponto aqui, ó. Porque aqui eu consigo controlar o gás. Uma mini bomba aqui, ó. Eu consigo colocar essa mini bomba neste ponto aqui. Acho que é assim que ela... É... Tanto faz. Se você girar, não vai fazer diferença. E aqui eu vou colocar este cara aqui pra puxar, né? Que é um... Um adaptador de saída de gás. Pô, meu filho. Adaptador de entrada de gás, né? Adaptador de entrada de gás. Esse cara aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. E eu queria colocar um sensor. Aqui, mas... Nossa senhora, tem até água aqui. O que aconteceu? Deve ter caído em alguma coisa muito quente aqui. É, caiu. Deu uma zoada ali. Vou puxar pra cá. Vamos lá do lado de fora agora de novo. Só falando pra vocês, mano. O negócio é complicado. Quer ver? Só falta eu construir alguma coisa aqui. E eu ter que resetar de novo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos construir aqui um... É um tanque de gás. Tanque de carga de gás. Aqui, ó. Botijão. Milão de... De aço. O mais importante é construir. Vamos ver. Será que eu precisava ter tirado tudo? É, precisava. Tá vendo? É grandão mesmo. Ó, vamos ver se tem alguém com a tarefa aqui, ó. Aí. Pra construir, a tarefa mantém. Aí, ó. Eles conseguem entrar e sair normalmente. Mas, pra desconstruir, reseta o foguete e, tipo, não consegue entrar nem sair. A não ser que você dê reload no jogo. Complicado, né? Vamos lá. É... Ver o interior. Tá de rosca aqui o negócio. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Como é que eu vou fazer isso agora? Ó, minha filha. Você vai ficar aí. Chega, né? Bugou aqui, ó. Então, eu queria colocar aqui, ó. Só que se eu colocar... Quem tá morrendo de fome? A Jana de novo. A Jana também é chata, né? Ela tá onde, por falar nisso? Ô, Jana, você tá dentro do foguete? Deixa eu ver o que eu aprontei com ela aqui. Eu acho que ela pousou, mas eu não tirei ela dentro do foguete. Ela ficou o episódio passado inteiro dentro do foguete, então. Não. Cadê ela? Será que é esse? É, é esse aqui. Ela pousou no outro lugar. Ela pousou na outra plataforma. Bom, agora ela tem que sair, né? Não tá saindo por quê, Jana? Ir para... Tá disponível a saída aqui para você, Jana. Deixa eu ver se tem local aqui para você... Ah, saiu. É aquilo que eu falei no episódio passado, né? Temos um problema aí de... Processamento, né? Demora no processamento. Tá? Então, aqui já era. Aqui já tá tudo ok. Vamos voltar. Ih, alguém tá tomando uns cacetadas aí. Tá apanhando por quê? Não tem ovo aqui? Oxi. Tá maluco? Aí, beleza. Voltando lá. O botijão tá aqui. Nós vamos filtrar aqui... É... Hum... Como é que eu posso fazer isso aqui? Posso colocar qualquer gás, na verdade, né? Porque o que importa é aqui, ó. O que importa é aqui. Vou plugar esse cara aqui. O que é que tá vomitando aqui? É a Milena, que tá toda hora tendo... Então, a Milena, vou dar uma resetada nela. Depois a gente coloca o que precisa. Aí, pronto. E aqui, pra controlar esse cara aqui... Eu deveria... Eu deveria tirar isso aqui e pôr pra cá, pra eu poder colocar o sensor aqui, ó. Eu tenho que pôr esse sensor aqui. Mas, com isso, eu já consigo começar a tirar o dióxido de carbono. Só que eu vou acabar tirando oxigênio também. Como a energia é infinita no jogo, né? A gente não tem mais o advento da energia no jogo, né? Antigamente, a gente ainda tinha que economizar e tal. Hoje em dia, não tem mais isso, né? Hoje em dia, a energia no jogo é... É piada pronta. Eu posso criar um loop. Eu posso deixar isso aqui funcionar. É que elas só vão produzir 2g de oxigênio por segundo... De dióxido de carbono por segundo. Elas produzem 2g só. Eu vou esperar tirar esse excedente aqui. E eu vou fazer o seguinte, então. Por enquanto, eu vou ligar manualmente. Depois eu vou colocar um sensor aqui do lado. Depois eu vou pôr um sensor aqui. Aqui ele tá tirando só dióxido de carbono, né? Aqui, ó. Só dióxido de carbono. De 50 e 50g. Porque elas não vão ficar tanto tempo assim aqui dentro. Só vão vir aqui pra comer e pra dormir. O restante, elas fazem tudo aqui. Vão fazer tudo aqui do lado de fora. Ó, já tá cheio os três trajes. Vamos começar aqui a brincadeira aqui. Começar descendo um escadão. Tá, eu nem sei se vai ficar nessa posição aqui. Mas acho que sim. Porque como o lado direito dos vulcões é o lado maior. Né? Nesse asteroide aqui, o lado direito sempre é o lado maior. Então eu isolo essa parte aqui do canto aqui, ó. Vou começar já até os procedimentos aqui, ó. Vai ser isolado aqui. Vou deixar mais um de altura. E eu vou fazer um sistema pra cada um. Então vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar uma turbina em cima. A gente vai usar como padrão pra todos. Porque esses asteroides que tem no jogo... É... De água, de gelo, essas coisas... É praticamente pra você pegar os recursos e enviar pra onde você produz. Né? Produzir coisas aqui... Eu não sei. Eu não vejo o porquê. Produzir as coisas aqui. Sinceramente. Vamos lá. Energia. Vamos colocar... A turbininha. Acho melhor até trabalhar com duas, né? Eu tenho material pra isso. Acho melhor até trabalhar. Porque é um vulcão de ferro e o vulcão de ferro é complicado. Melhor não arriscar. Assim. Certo. É... Depois a gente vai jogar um líquido aqui. Provavelmente petróleo. Provavelmente. Então já posso até colocar isso aqui e aqui. Eles conseguem construir toda essa área aqui. Já vamos abrir aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Milena resetou? Não resetou ainda. Ela tá com o chapéu. Quanto falta pra ela resetar? Ela vai perder o chapéu. É que ela saiu por causa da reação ao estresse. Viu como o estresse dela subiu rápido? Caramba. Vai construir essa área aqui. Vai construir essa área aqui. E aqui eu já posso até fechar. Né? Que vai ser o tamanho que eu vou usar. Eu posso colocar a saída já de líquido. Desses caras aqui. cana de abático, é claro. Vou fazer o seguinte. Eu vou puxar pra cá. Puxar por aqui e por cima. Assim. Aí fica livre a área do... De passar aqui o resfriamento. Aqui pode ser... Minério de cobre mesmo. Nessa posição. Essa parte eu vou abrir. Elas tão vindo aqui pra derrubar esse asteroide. Tá? Elas vão derrubar esse asteroide. Depois que tiver tudo no chão. Vai transportar. A ideia é essa, né? Mas eu não sei se vai dar tempo. É transportar tudo isso. Inclusive o gelo, tá? Pro asteroide principal. Trazer um pouco de urano enriquecido pra cá. Ou usar até mesmo a própria radiação espacial, né? E mandar pro... Pro asteroide... Pro asteroide principal. Essa é a ideia. Basicamente isso. Não tem porque ficar fazendo outras bases. É... Principalmente aqui. Talvez no asteroide... É... Da resina, né? Até tudo bem. Mas esse aqui... Realmente eu não... Não vejo essa necessidade não. Tá. Aí... Um resfriador A4. Talvez eu tenha que jogar mais... Mais aço pra cá, hein? Provavelmente. Aí vai ter que vir mais aço. Vou colocar o resfriador aqui na ponta, né? Quanto mais longe ele ficar, vai ser melhor. Aqui. O encanamento dele... Padrão. Entra aqui. Passa aqui. Vira aqui. Sobe aqui. Sobe. É... É... Então... Acho que eu deveria ir por baixo... É... Acho que eu... Será que foi uma boa ideia ter colocado ele aqui? Porque... Eu preciso... Eu vou resfriar... Eu vou ter que resfriar esse ferro que vai sair daqui. Mas eu acho que a melhor maneira de eu resfriar esse ferro é jogando ele aqui no chão mesmo, né? Do lado de fora. Qualquer lugar que eu jogar ele aqui do lado de fora, acho que dá bom. Então... Não vou... Não vou fazer caixa de... De resfriamento aqui, não. Esse aqui vem pra cá. Este aqui desce aqui. E vem pra cá. Basicamente é isso. Ficando o radiador. Faltou os transformadores, né? Eu vou precisar... Gerar uma energia aí por fora. Pra... Dar conta disso aqui. Eu não quero usar esse mesmo sistema. Talvez uma outra plataforma aqui na outra ponta com umas baterias pra acumular essa energia. Quando não tiver usando... É... Eu acho que é a melhor opção. Aqui na outra ponta aqui, faz mais uma plataforma. Aqui assim. Faz umas baterias. Pra acumular energia. E aí a gente vai conseguir manter esses caras aqui funcionando. Aí eu trago pelo meio aqui um cabo de alta tensão direto das baterias. Ligado nos painéis solares. Acho que é isso. E a energia que vai produzir, vai... Vai produzir pra eles mesmo aqui, né? Então não... Sei lá. Não sei se eu coloco o transformador separado. É... Eu passo pro cabo aqui pelo meio e coloco os transformadores. Aí o painel solar vai ficar... Como eu vou acumular muita energia... Tá, vou começar com três painéis solar. Porque três sustenta pelo menos um... Desse cara aqui. Né? Pelo menos um ele vai conseguir dar conta. Só que eu não trouxe muito minério, né? Eu vou ter que jogar um minério pra cá. Eu tenho que trazer... Mandar o minério direto daqui de nojalhão pra cá, ó. O que que eu tô jogando aqui? Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Terra poluída, que eu tô jogando pra lá, né? Vamos... Desconstruir isso aqui. E desfazer isso aqui. Eu vou colocar aqui pra trazer agora... Cadê? Minério de metal. Olha só a velocidade que passou aqui. Tá... Tá uma beleza isso aqui. Tá uma beleza. Traz pra cá a amálguma de ouro. E traz pra cá... A amálguma de ouro também. E eu troco... Mudar... Daqui pra cá. Aí, beleza. Eu já transfiro essa amálguma direto pra lá. Porque eu fui com quase nada de minério de metal. Fui com pouco pra fazer algumas construções, mas... No geral, não... Tinha muito, não. Secar aqui. Ela resetou já? Acho que ela resetou. Ela não tá mais aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada nas habilidades dela como é que ficou. É... Suelen. Nicole. Aqui, ó. A Milena. Então... Vestir trajes. Né? Eu não vou pegar esses... Esses outros... Tá. Aqui ela ganha mais dois de Atlético, né? Só que voando não importa. Voando não faz muita diferença. Mas mesmo assim eu vou colocar. E... Por enquanto... Pelo menos a escavação... Escavação dois... Absalito. Acho que nem precisa, né? Escavação um... Beleza. Assim ela fica menos estressada. Pelo menos o vestir trajes, né? Pra andar. Pelo menos numa velocidade... Ok. É... A outra... É a Larissa, que ela já tá com isso. E a Maria é nossa engenheira mecatrônica. Ela também tá estressando. Eu vou ter que fazer um... Vou ter que tirar esse cara daqui e fazer o negocinho lá pra elas... Pelo menos sentar e descansar, né? Bom, acho que assim... Resolve meu problema de moral. Pelo menos por enquanto, né? A cadeira de praia aqui... Ela vai dar uma... Uma moralzinha pra elas. Mais cinco de moral. Se não me falha a memória. Sem pegar o sol, né? Se estivesse pegando o sol... Daria... Mais oito. Mas não tem problema não. Mais cinco é o suficiente. Né? Se eu tirar isso aqui de dentro... Eu consigo transformar isso aqui em duas salas. Eu consigo fazer uma latrina aqui. E aqui eu consigo fazer um quarto. Que aí eu ganho mais um de moral aqui. Mais um aqui, né? Daria um total de mais dois de moral aqui dentro. Se eu tirar essa construção daqui de dentro. Tem necessidade? É... Sei lá. Acho que não. Vamos ver. Vamos deixar rolar pra ver. Né? Aqui fora eles já estão construindo as coisas. É... A princípio... O que que eu vou fazer? Como eu vou descer... Construindo... Nossa! O jogo tá bem travado. Nossa senhora! Tá muito travado. Como eu vou descer... Aqui... Nossa! Olha como o jogo tá travado. Pior que não tava assim. Ficou assim agora. Tá, peraí. Deixa eu... Deixa eu recomeçar pra ver. Peraí. Nossa, tá difícil. Bom, eu acho que... Aparentemente melhorou um pouco. Tipo... Eu já comentei isso no passado, né? A respeito disso no... No óculos de Not Included. Que tipo... Ele... Ele não limpa... A... A memória, né? Ele vai acumulando, acumulando, acumulando... E vai ficando cada vez. Mas quanto mais tempo o jogo tá aberto... Mais ele acumula. Tem programas pra você poder fazer essa limpeza. Né? Mas eu não uso nenhum, não. Eu só vou jogando só. Porque normalmente eu não deixo o jogo aberto muito tempo. Né? Normalmente eu deixo o jogo aberto uma hora, uma hora e meia no máximo. Né? E depois eu paro a gravação. Vou fazer outra coisa. Aí abro o jogo depois de novo. Mas caso você tenha mania de deixar o jogo aberto aí por várias horas aí... Você pode... Né? Se arrepender um pouco. Bom, vamos lá. Aqui... É... Eu vou fazer pra pegar o material. Não tem jeito, né? Tem que ser o auto-coletor de aço. É... Aí tem que ser aqui no mínimo, né? É, tem que ser aqui. Carregador de transporte. De aço também. Aqui dentro tem que ser aço. De preferência distante. Aqui. E a princípio... Eu vou fazer com que tudo caia no meio. Depois eu... Depois eu separo. Depois eu penso no que eu faço. Mas a princípio eu quero que saia daqui e derreta o mapa. Então vamos fazer uns trilhos aqui. E... Putz, vai ter que ser minério de cobre mesmo. Até aqui pelo menos, por enquanto. Basicamente... Acho que é isso, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa no encanamento. Não. A água que eu vou usar... Provavelmente vai ser produzida por aqui mesmo, tá? Quando esses vulcões aqui começarem a entrar em erupção, vai produzir a água que eu vou usar aqui dentro. Por enquanto eles ficam abertos mesmo. Então esse aqui abre até aqui. Eu não tenho ninguém que escava o... Não tem ninguém que escava isso aqui? Ah, quem escavava eu tirei, né? Deixa eu ver. Hum... Larissa... A Maria... Milena, ela tá com... Deixei 20... Aqui, ó. Ela pode escavar. Né? Porque ela tem os pontos aqui, ó. Refeição boa. Intervalo de 5 blocos. Duplicante. Aí eu vou ganhar mais 5 da cadeira. Deixa eu ver se alguma delas já pegou. Não, por enquanto ainda não. Larissa tá com 12. Refeição ótima. Do que que ela comeu? Refeição ótima. Ou a exigência dela que é baixa? Acho que a exigência dela que é baixa, né? Ela considera aquilo ali uma refeição ótima. Então basicamente é isso aqui, ó. Ah, eu tô sem o mod ativado aqui da Blueprint. Caramba. Tá, então deixa que no próximo episódio eu vou ativar. Pro próximo episódio eu vou ativar. Aqui eu vou construir as baterias. Lá em cima vão ser os painéis solares. Vai começar a trazer pra cá. Ó, começou a chegar já. Só que eu não tenho onde despejar. Então eu vou despejar esse material. Trilho transportador. Despejar aqui do lado mesmo, por enquanto. Aqui. Eu acho que seria muito mais inteligente se eu fizesse isso aqui em outro lugar. Como elas não vão sair daqui tão cedo. E o farol... Ele tem um alcance de... Três pra cada lado. E isso aqui tem três... Acho que eu vou fazer assim, ó. Acho que eu vou fazer assim, ó. Acho que eu vou fazer assim. Ó, ela passou pra cá com o traje, ó. Esse aqui com o ar de traje. Passou pra cá com o traje, essa cabeçuda. Eu poderia fechar aqui, né? Essa área. É, vou fazer isso. Depois que elas construírem ali em cima tudo, eu vou fechar essa área. Pegar esse aqui. Plug aqui. Aí o encanamento... Vai ser... Assim. Aí eu tiro esse cara daqui e ponho o reparo do traje talvez aqui. Talvez. E aí o trilho transportador. Pode ser aqui. Acho que assim é melhor. Né? Porque aqui eles estão vindo pegar o pacote aqui em cima pra depois de você. É melhor que eles já estejam com o traje. Vem aqui e já fica abrindo os pacotes. E aí deixa disponível aqui, talvez... Se eu deixasse disponível aqui em cima, seja melhor ainda. Ou mais lá pra frente um pouco, né? Não, por enquanto aqui do jeito que tá, tá bom. Bom, aqui é isso aqui. Eu vou deixar pra... Pra fazer continuar no próximo episódio. Porque eu deixei desabilitados os mods. Eu não lembro por que que eu desabilitei os mods. Nem sei por que. Mas aí eu já habilito já a Blueprint. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.